Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Feliz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Geralmente então voltamos com esse canal, né? E como o meu foco aqui é trazer contudo de moda pra vocês, a gente pensou em um formato de vídeo diferente, a gente espera muito que vocês gostem. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como usar calça pantalona. É uma tendência dos anos 90 e tem várias e várias tendências dos anos 90 que estão super em alta agora. E calça pantalona é uma delas. Então eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês quatro opções de como usar calça pantalona. Tem vários modelos pra vários estilos. A minha é o modelo mais reto, né? Tem o modelo que ele é mais acinturadinho e depois ela fica mais flare só na ponta. Então tem vários e vários modelos pra vários estilos. Então vai de você apostar na que você mais gostar. Então nesse vídeo aqui eu trouxe quatro opções de looks pra vocês usarem com calça pantalona. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e com as amigas pra eles conhecerem o canal e pra gente crescer o canal cada vez mais e mais. E não esquece de me seguir lá no Instagram. Eu estou sempre compartilhando conteúdos e looks incríveis com vocês por lá, tá bom? É isso, bora começar o vídeo! Para o nosso primeiro look, escolhi fazer uma opção mais espojada e super cool, com camiseta oversized. Se vocês não tiverem, procurem no armário do boy, com certeza vocês vão achar alguma legal. Todos os looks optei por fazer com tênis, pra ser opções mais confortáveis e porque pantalona com tênis é o que há. O ponto de cor do look ficou para a bolsa baguete rosa, que também é outra super tendência que vale apostar. Para o segundo look, optei por colocar um cropped verde, que é uma cor que vai estar super em alta no verão, com blazer oversized, que dá um ar mais elegante pro look, mas com o tênis dá uma quebrada e deixa ele muito mais cool. E uma bolsa verde, como falei pra vocês, é uma cor que está super em alta e fica linda nos looks. Nessa opção também funcionaria uma mule de salto ou uma sandália de salto pra um look super elegante. Nessa proposta quis trazer uma versão mais esporte chique. Para o nosso terceiro look, trouxe uma opção mais dia-dia, que serve super pra ir passear, até mesmo pra ir trabalhar, que é com cropped de preto, deixando toda a tensão pra esse casaco de tweed, que é um xodó, lindo demais. Nos pés também optei por colocar tênis, mas dessa vez um modelo prateado, que acho que deu todo o charme pro look. E uma bolsa preta pra fechar a produção. Para o nosso quarto e último look, optei por fazer uma sobreposição com uma tendência que também está super em alta dos coletes ou tricô sem manga. As gringas estão usando demais. E nesse look eu resolvi sobrepor com uma t-shirt branca básica, que vai bem com tudo e crê que todo mundo tem no guarda-roupa. Pra dar um pouco de cor pro look, optei pelo mesmo tênis do look anterior, metalizado, que deu todo o charme, e também essa bolsa baguete verde. Agora me contem, qual foi o look preferido de vocês? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente quebrou a cabeça pra conseguir pensar em um formato diferente pra trazer aqui pra vocês. A gente espera muito que vocês gostem. Comenta aí pra mim se vocês gostaram desse formato. A gente vai trazer muitos outros vídeos de moda aqui no canal. Não esquece de se inscrever no canal pra quem não é inscrito, tá bom? O Gortilho é um vídeo com os amigos e com as amigas pra eles conhecerem o canal. Não esquece de curtir o vídeo, comentar aí o que vocês acharam e não esquece de me seguir lá no Instagram, tá bom? Estou sempre compartilhando com todos os looks incríveis com vocês por lá. É isso, beijinhos no coração e até o próximo vídeo. Tchau!